Ninguém acredita. Ninguém acredita. Colema, você tá de boa? Você tá tranquilo? De boa, tranquilo. Você tá confortável? Tô tranquilo. Você tá se sentindo bem? Tô suave. O que que passa nesse coração aqui de canção seu? Hoje a gente vai ter um ninguém acredita meio psicólogo, tá ligado? Aham. Só se você quiser, você fica à vontade. Eu vou desabafar, contar todos os meus problemas, contar tudo que já aconteceu na minha vida, mas... Pô, não necessariamente da sua vida, pode ser só da vida como atleticano, né? Pô, nada contra o resto da sua vida, mas deve misturar pra caramba com a vida de atleticano já, né? Minha vida é o atlético. Quantos por cento hoje é atlético e quantos por cento é o resto? Cara, acho que 95% da minha vida hoje é atlético. Deixou de ser 50% quando parou de estudar, só pra viver de ser influenciador do galo, né? De vídeo de galo, exatamente. Ah, da hora. Como é que é essa vida de ser influenciador do galo, influenciar a nova geração de atleticano, a nova geração de atleticano hoje, que acompanha a gente que toca e olha pro João e fala Poxa, isso é ser atleticano. É sobre isso? É sobre isso, do canal. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, ó, antes de começar o programa, só queria fazer um mexanzinho aqui. Esse programa tá sempre adicionado pela Pé de Atriz, a melhor loja de camisas do Brasil, rapaziada. Só camisa original e licenciada pelo clube, beleza? Camisa braba, obrigado pelo mexan. Isso é bom te fazer mexan, né? Cara, eu tento. Tá acostumado a fazer mexan. Pô, na reserva lá, que é o seu programa, pô, toda hora é um mexanzinho, é lanchonete. Autotruque. É, precisa aí, Autotruque. Você tá patrocinado pela Autotruque. Tá patrocinado pela Autotruque, rapaziada. Como é que é isso daí? Bom, é uma passeia que a gente fez com Autotruque porque um dos caras que apresenta o programa, comigo, o Dudu, a tia dele é presidente do Autotruque. Caraca, muito maneiro. Não, vocês estavam lá, eu vi que vocês gravaram com o Rafael, chegou a trocar ideia com o Reinaldo. Com o Reinaldo. Como é que foi trocar ideia com esses caras? Cara, foi do caralho. Cara, tem gente que a gente olha assim, nas câmeras, na frente das câmeras, e a galera fica assim, não, o cara é ídolo, o cara é isso, o cara é aquilo, e te contar que tem gente que é ídolo, mas não tem atitude de ídolo, cara. Sério, mano? Sério. Ué, eu pensei que você ia... Ué, mas conta isso daí, como é que é? Então. Porque, beleza, eu já tive várias experiências que eu falei, porra, mano, já me decepcionei com o ídolo, assim, cara, que eu achava o pico e tal, na hora de me dar uma moral, o cara, tipo assim, me decepcionou muito, e é difícil a gente separar o ser humano do cara que a gente acompanha em campo, eu já ouvi falar. Sim. Mas com quem que foi? Dá pra contar ou não dá? Cara, então, é o seguinte, o nome eu vou, deixo no particular, né, não compensa falar aqui não, mas o que eu posso garantir é que o Rafael Goleiro é uma pessoa incrível, sensacional, foi um prazer, foi, eu acho que, cara, eu me senti pequeno, tanto de altura, tanto de competência pra conversar com ele. Caralho. De tão foda que o cara é, eu falei, caramba, que responsabilidade ter entrevistado um cara tão foda quanto ele, mas... Ele chegou, já abriu assim e falou, não, você fica à vontade, tudo. Sim, mano, cara, ele recebeu, assim, de braço aberto, sabe, ele, o presidente do Atlético, a presidente do Outro Truque também, a Lélia, cara, todo mundo me recebeu muito bem e me deu uma liberdade fácil, olha, eu pergunto o que você quiser, vamos conversar, fica à vontade. E você sentiu mais vontade? Sei lá, eu particularmente, eu fico em dúvida, mano, eu já troquei ideia com os caras, tipo, sei lá, com o Bernardo, foi o cara que eu troquei ideia, que eu fiquei mais, assim, assustado, como que eu tô trocando ideia com esse cara, e às vezes a gente se perde, a gente não sabe se a gente tá ali num papel de, pô, vou ser meio um jornalista, quer fazer umas perguntas de jornalista, ou vou fazer a pergunta que eu, como torcedor, sempre quis, é doida essa sensação, né? Eu acho que eu não consegui me sentir tão preso, eu me senti mais livre quando eu tive essas oportunidades, então eu falei, pô, consegui o que eu queria, mas é uma sensação difícil, né, porque você, pô, você tem que manter o cara interessado ali, não dá pra ser, pô, você tem que contar isso de ser uma entrevista maneira. Sim. Não quero que o cara fale, ah, eu só dei ideia pra aquele Zé Ruela lá, e boa, não, quero fazer umas perguntas diferentes e tal, sei lá, se pá, arrancar uma gargalhada do cara. Sim. Acho que eu consegui isso daí quando eu tive a oportunidade com alguém, e eu sei, você trocou a ideia de chegar e tal, ou as suas perguntas foram mais, pô, e aquele esquema tático lá? Entendi, mais técnicas. Cara, então, é o seguinte, a história, ela não começa aí, a história começa no TikTok em dezembro do ano passado, e é do caralho contar ela, que é o seguinte. Você fala sua trajetória, né? Sim, exato, é na internet. Eu sempre fui muito atleticano, eu nasci praticamente, fui criado dentro do Mineirão, sabe? Meu primeiro jogo que eu fui na vida, eu tinha dois anos e meio, Atlético Náutico pela Série B, se não me engano, foi em maio, eu não sei, o dia certo, mas se não me engano foi em maio, na, acho que é primeiro turno da Série B. Você ter dois anos na época da Série B é atiração, o cara pegou só a fase boa, nossa, mano, a fase ruim dele ficou quando ele tinha dois anos, aí é foda. Não é? Mas, cara, quando dois anos e meio eu fui no primeiro jogo, e meu pai me levou em todos os jogos da Série B. Eu fui em todos os jogos no Mineirão Antigo, no entanto, cara, tem uma foto minha no Mineirão Antigo, não sei se tem como colocar na edição aí, cara, juro, é uma foto, tipo assim, ela é muito linda, e todo mundo que eu mostro, ela fala que, cara, essa foto aqui é minha, sou eu na foto. Os caras ficam, mano, mentira, como assim? Ser molequezão, pá. É, e a foto, tipo assim, parece que ela foi até editada, porque a qualidade não é uma qualidade ruim, é uma qualidade boa, e, tipo assim, o Mineirão Antigo com a torcida, assim, ó, de ladinho, saca? Mano, bonita pra caralho. Seu pai que te levava mais? Meu pai que me levava, meu pai que me colocou dentro do campo, e foi passando, cara, na época o ingresso era cinco reais, né, então assim, a gente tinha todo jogo, eu fui crescendo, fui começando a aprender, a entender o que que era o futebol, porque, pô, nessa época, nessa idade, a criança, ele me levava no jogo, mas não assistia o jogo, eu ficava, tipo assim, passava uma água, pai, me dá água, passava um cheirante. Ó, eu era picolé, cheetos e tropeiro. Cara, então... Nossa, aqui, ó... Não, só comendo. Não, o outro picolé. E o meu pai queria me deixar, né, queria que eu gostasse daquilo ali, então eu falava assim, não, vou... Ah, é engraçado que a gente, quando é mais novo, a gente empresta as coisas erradas tudo com o pai, né, quando a gente descobre que dá pra mentir, que dá pra omitir as coisas, é quando ele fala assim, não precisa contar pra sua mãe, aí era picolé, descer no refrigerante, nossa, tomava refrigerante pra caramba, mas tomava refrigerante era no estádio. Cara, com certeza, porque, ó, pensa o seguinte, você com o filho, com o seu filho, a criança, pai, ele chega num lugar, onde não é um ambiente que ele tá acostumado, muito barulho, pá, que é o ambiente de estádio, ele vai querer ir embora. Como que você faz pra prender a criança, exato. Passou picolé, dá o picolé, passou, dá o cheirante, pipoca, batata, tropeiro, o que for, enfira a criança, a criança comendo, e ela vai gostando de ficar ali. Vai gostando, pô, e é divertido, é engraçado. Tem as crianças que a gente vê até hoje, que quando a gente olha pra elas, elas tão curtindo pra caramba, tão no ombro ali, e tão se divertindo e tal, mas eu não era assim não, eu era do moleque que ficava burrado ali e tal. Eu quero ir embora. É, foi aprender a gostar do galo depois. Sim, a gente vai crescendo, né? Aí foi por isso que você começou a gravar, você falou, tipo, pô, depois de um tempo você falou, pô, são essas memórias, essas coisas que eu gosto, aí chegou na pandemia agora, que foi a época que você mais estourou. Sim. Você falou, ah, é por causa do galo que eu vou começar a gravar, ou você começou a gravar por causa do galo? Não, pera aí. Entendi. Entendeu? Um pouco dos dois. Você gostava de gravar e resolveu gravar sobre o galo, ou você gostava do galo e resolveu gravar porque você gostava do galo? Cara, as duas. Como eu te falei, eu nasci praticamente, fui criado dentro do Mineirão. Ao longo do tempo, parou. Eu não precisava mais de ter o picolé pra querer estar ali, sacou? Eu queria estar ali. No entanto que com meus oito anos eu já entendia bastante, já gostava de ir todo jogo. Eu ia em todos os jogos do Atlético e um detalhe, eu ia em todo jogo que tinha em casa e todo jogo eu passava mal antes do jogo de ansiedade. Sério? Foram inúmeras as vezes que eu cheguei na porta do Mineirão, meu pai pingava remédio debaixo da minha língua e eu entrava pra dentro do jogo. Cara, era eu entrar dentro do estádio e parecia que tirava o camonque. Tudo que eu tava assim, ah, tava com enjoo, tava com diarreia, tava com o que for. O meu pai fala, ele me conta que teve uma vez que eu dei até febre antes de ir no jogo. Que eu cheguei dentro do estádio, que ele colocava a mão em mim, que ele não sentia. Tava de boa. Cara, não tinha mais nada. Então é um amor que vem de dentro, que vem de criação. É uma energia, né, velho? Tipo assim, é tanto o ambiente ali que você vê muita gente em sintonia, porque tá todo mundo pensando a mesma coisa, querendo a vitória do galo. Sim. Torcendo pro galo, ou pra reclamar, ou pra xingar, ou pra brigar, mas tá todo mundo querendo a vitória. Sim. Isso é uma energia que a gente não encontra em outro lugar. Não existe nenhum outro lugar no mundo que você vai pra um lugar e tem 20, 30, 60 mil pessoas, todas querendo a mesma coisa. Sim. Do caralho isso. Tem um outro lugar? Não tem, mano. Não tem. As pessoas se encontram pra poder querer a mesma coisa. Exato. Sei lá, se você vai pra um cinema, mesmo que o cinema tivesse muita gente, vai ter gente que vai torcer pro herói, vai ter gente que vai torcer pro vilão. No estádio de futebol, não. Mas no estádio de futebol, tá todo mundo torcendo pro mesmo time, na maior parte das vezes. Sim. Tá todo mundo ali torcendo pro galo. E tudo em prol de uma coisa, vitória e bem do Atlético. É. E respondendo a sua pergunta, então assim, eu fui crescendo em 2020, meu pai e minha mãe se separou e foi uma época muito difícil da minha vida. Sua mãe é atleticana também? Minha mãe é cruzeirense. Pô, e é foda, hein, velho? Não é? E eu moro com ela. E pô, um filho pouco atleticano, graças a Deus. E o meu pai é atleticano, pá, e aí em 2020 eles se separaram. Em dezembro foi o primeiro Natal que eu ia ter com os pais separados. De qual ano? De 2020. 2020? Ah, agora, pô. Agora. E aí eu falei, cara, que bosta. Foi tipo assim, foi, eu te falo que tem gente que não tem o pai, tem gente que não tem a mãe, tem gente que te perdeu, mas pra mim era uma experiência nova e foi sofrido. Ah, óbvio. Eu não gosto de, tipo assim, falar assim, ah, a pessoa é mais sofrida que essa, não sei o quê. Eu não gosto meio de sofrimento. Ah, cada um tem sua experiência, né? E minha mãe, sabendo que eu sou muito naticano, falou assim, pra me animar, ela foi na loja do Galo e falou assim, olha, escolhe o que você quiser. A loja inteira, é sua. Se você quiser, você, assim, você vai escolher uma, você não pode pegar tudo, mas escolhe uma coisa, o que você quiser, o que eu vou te dar. E eu falei, caralho, doideira, né? Tô na loja do Galo, qualquer coisa que eu escolhi a minha, e aí, sempre tive muita camisa do Galo, eu falei, eu quero mais uma camisa do Galo. Eu falei assim, não, tudo bem, mas deixa eu te falar. Olha aqui, tem calça, tem agasalho, tem tênis, tem máscara, tem o que você quiser. É, dependendo do preço da coisa, podia ser tipo L mais alguma coisa, sacou, se não fosse uma parada muito cara. E aí, eu falei, calão, mãe, eu quero a camisa do Galo, que eu só peguei uma camisa atlética, eu quero ter a camisa atlética. Ela falou, não, tudo bem. Aí, eu fui pegar a camisa atlética, de comissão técnica, do ano passado. Aquela branca? A preta, que tem um escudo grandão, sacou? A preta e verde, assim. É, é. Bota fé, bota fé. E aí, junto com essa calça do Galo. Essa calça é foda. Essa calça é foda, né? Essa calça é maneira. E eu peguei junto com essa calça do Atlético, e aí eu experimentei, falei, caralho, ficou um kit muito foda. Aí, tava dando um preço salgado. Aham. Sacou? Porque a calça não é muito barata, a camisa também não era barata, eu falei, pô, vou ter que escolher uma das duas. Aí, eu fui e vi uma camisa de goleiro, lá, das temporadas passadas, que a loja do Atlético vende, é até mais barato, né, que é o que sobe, o que sobe. É, chega a passar as temporadas passadas, eles começam a fazer uns preços melhores e tal, tipo, muita gente espera pra poder comprar, inclusive, por causa disso. Exato. Aí, eu fui vestir ela, falei, pô, gostei pra carão, é disso aqui. Aí, eu fiquei na dúvida, entre a camisa de goleiro e a calça. E aí, minha mãe, eu fui e fiquei em dúvida, eu mostrei pra minha amiga que tava em dúvida, ela me deu opinião da calça, falei, ah, vou ficar com a calça então. Aí, eu fui devolver a camisa pro vendedor, e aí, minha mãe foi e pagou a camisa de goleiro e a calça. Porra. E a camisa terceiro de jogo. Então, eu ganhei. Uau, a cinza? A cinza. Pô, aí você montou o quê? Aí veio o Papai Noel. Exato. Eu ganhei a cinza, a calça e uma camisa de goleiro. E eu não sabia, achei que tava ganhando só a calça. Ela colocou, ela pagou, e eu experimentando a calça pra dentro do provador, ela entregou as camisas pro cara e falou, guarda que eu vou levar. Então, o cara já colocou dentro da sacola, aí eu entreguei a calça pro cara e falei, aqui, migão, só a calça mesmo, valeu. Tô todo feliz com a calça. Claro, sonho. A calça é muito doida. É, mano, eu falei, porra, assim, já tá ótima a calça. Cheguei em casa, abri a sacola, peguei a calça, que porra é essa, sabe? Tava cheio. Mano, tava cheio, eu fui tirando a camisa. Tinha saído uma camisa de cada perna, assim. É, exato, mano, e aí eu falei, mãe, aí ela foi, foi surpresa, pá. Aí eu achei, aí eu fiquei, mano, aquilo me deixou muito feliz. Da sua mãe cruzeirense ainda. Da minha mãe cruzeirense, pá. E aqui, os presentes me fez esquecer um pouco a parada do Natal, a parada família, pá, e me fez focar naquilo que eu gostava. Aham. Aí no dia 26 de dezembro, eu tava lá em casa à toa, né, depois, obviamente, do Natal. É, já tinha passado aquela ressaga, pá. Ah, já tinha curtido o Natal pra caramba. Sim, e aí, eu falei, cara, eu vi um vídeo no TikTok, falando, com um áudio, falando assim, essa camisa. Aí a menina falava assim, João, essa camisa não, camisa de time, veste a camisa. Eu falei, caralho, mano, tem meu nome, tô com essa camisa nova ali, vou gravar só de zoos. Vou fazer esse áudio aqui. É, gravei, postei, tipo assim, fora de horário de postar, sem hashtag, sem nada. Bateu 14 mil views. Caraca. E, cara, hoje, se eu fizer isso hoje, se eu postar, tipo assim, um vídeo fora do horário, sem hashtag, sem edição, iluminação, pá, não vai pegar mil views. Na época, pegou 14. E aí, cara, eu não entrava muito no TikTok e eu postei, eu não postei pra viralizar. Você colocou no ar ali, deixa guardado. Exato. E aí, eu saí do TikTok, pá, no Instagram, mexendo no WhatsApp, no Twitter. Falei, ah, vai entrar no TikTok. Quando eu entrei no TikTok, desceu uma porrada de notificação. Que notificação? Quando eu fui ver, 14 mil views. Falei, caralho, vê o vídeo, 14 mil. E era você experimentando várias camisas. Exato. Mostrando toda a sua coleção ali e tal. E a galera curtiu. E a galera curtiu. E aí, eu falei, mano, vou começar a gravar. Esse negócio deu certo aqui. Eu vou gravar mais um de teste. Gravei mais um, postei. Deu 4 mil views. Doido, muita gente, é muita gente, velho, que alcança TikTok, né? Tipo, eu faço um ou outro. E a gente vê, velho, do nada você chega com pessoa muito diferente. E às vezes não necessariamente só atleticano, chega muito cruzeirense e tal. Cruzeirense, atleticano. E é legal ver o engajamento desse. Não, demais, é do caralho. E aí, eu falei, cara, eu vou começar a gravar. Comecei a gravar dentro do quarto, brincando. Depois comecei a... Pô, não, então vamos melhorar. Já que eu vou gravar, eu já tive um canal no YouTube. Então, eu já manjava de edição. Um pouquinho, pouca coisa. Bem raro. Inclusive, o que eu sei de edição hoje, muita coisa eu aprendi com você. É, a gente vai falando ali umas coisas outras. É, vai aprendendo, né? Eu gosto de gravar TikTok, mas eu gosto de sempre fazer uns treinos diferentes, que eu já vi em outros lugares. Sim. Então, pô, vamos fazer uma transição aqui, vamos fazer um negócio ali, e a gente vai se compartilhando. E eu não sabia mexer na plataforma. Sim. A plataforma do TikTok, pra quem tenta gravar aí, velho. Você vê lá, pô, é diferente e tal. Então eu gravava tudo antes, só que não dava o mesmo resultado, né? Sim. Parece que não entrega do mesmo jeito quando você edita fora. Exato. E você já tinha a manha de editar, e a gente vai trocando conhecimento ali. Sim. E trocando conhecimento de como engajar a galera também, chegar nos cruzeirenses, chegar nos flamenguinhos. Chegar no... Que eles comentam pra caramba também. Quando é que você descobriu que era bom também alfinetar os caras? Então, eu descobri logo no meu terceiro vídeo, que foi o meu primeiro vídeo zoando o Cruzeiro. O que aconteceu? Eu postei os vídeos, e aí eu falei, pô, tá dando certo, então agora eu vou me dar uma dedicada. Eu arrumei a iluminação, pá, comecei a gravar. No meu primeiro vídeo zoando o Cruzeiro, tive um pouquinho de hate. E sabe quando aquilo não metinha, você não te atinge? Vocês acham mais bom? Eu olhei e falei, cara, isso é bom, pô. Pô, eu olhei o vídeo, o meu primeiro vídeo tinha 14 mil views, mas tinha 500 comentários. O vídeo zoando o Cruzeiro tinha 3 mil views, mas tinha 2 mil comentários. A galera, um comenta com o outro, aí o outro já brinca e fala assim, ah, você é isso aqui, isso aqui. E fala, não, sua mãe quer isso aqui, isso aqui. É, e eles começam a brigar. E eu falei, cara, eu gostei disso aqui, eu gostei de ter o número. E aí, cara, comecei a descer o pau no Cruzeiro. E você vê, é quase como se o seu perfil virasse um portal de rivalidade ali. Exato. A sua base ali, que é atleticana, vai discutir com o Cruzeirense. E ainda mais, quando não tá tendo torcedor no estádio, a galera vai pra rede social, pra trocar ideia. Exatamente, o local, onde eu falei, inclusive é uma forma de ficar mais próxima do estádio, é pela rede social. É, e às vezes no estádio a gente não consegue tanto discutir com o rival. Às vezes o rival a gente ia conseguir discutir. Dentro da escola, no trabalho, na rua, assim, em alguma situação. Como não tem a maior parte dessas coisas hoje também, a gente meio que troca esse momento de rivalidade que a gente teria no dia a dia pela rede social ali. E também o momento de curtir junto com o cara que é do mesmo time, na rede social, só que pra outros momentos. E tudo isso é engajamento e espalha pra mais pessoas. Exatamente, e cara, isso te dá resultado. Óbvio. No entanto que, agora eu vou dar uma alongada na história, que eu tô sendo detalhista demais. O Na Reserva, o Dudu me chamou pra fazer parte dele. E aí, eu abracei o projeto do podcast. Onde eu abracei o projeto, era só uma coisa no papel. Era um sonho ainda. E aí, eles falaram assim, não, então beleza. A gente já tem tudo. Vamos fazer dar certo. Vamos tirar esse papel. Pegamos estúdio, pegamos câmera, pegamos iluminação. Fizemos tudo, montando toda a estrutura. Fizemos tudo junto. Exato. E hoje, assim, não é que a gente é estourado, famoso, mas graças a Deus deu muito certo. No entanto que, pô, a gente entrevistou pessoas, presidentes do clube, entrevistamos, sabe, jogador profissional. Presidente do Galo hoje. Exato. É, que eu vi lá também uma jogadora do Cruzeiro. Um jogador do Cruzeiro. Já tem um jogador, o Rafael, que é do Galo. O Rafael, sim. Já se entrevistaram duas vezes. A gente entrevista tiktoker, a gente entrevista pro player, sabe? Então, tipo assim, a gente tá... Firmapés ali. Exato. Então, assim, cara, do caralho. Te falo que foi um sonho que eu comecei brincando e hoje eu me dedico, eu dou minha vida. E qual que você mais quer, cara? Mas, por exemplo, você tá num podcast lá e você tem a chance de conversar com uma galera diferente. Sim. Mano, uma pessoa, tipo, como que seria se fosse pra conversar com essa pessoa? Qual que você mais ia gostar de trocar ideia? Falar assim, sentar numa mesa durante duas horas ali pra conversar livre, velho. Tipo, e por que que isso? Tipo, por que essa pessoa? Cara, por coincidência, é uma pessoa que você conhece. É uma pessoa que você tem contato, o Bernardo. Putz. E eu ia te explicar o porquê. É a época que o Bernardo jogava no Atlético, até hoje eu sou viúvo dele. Eu sou, tipo assim, hiper mega fã do Bernardo. A camisa que eu assisti o jogo da final da Libertadores era do Bernardo. As camisas, a 11, escrito Bernardo. Tipo assim, eu lembro que na época que ele jogava no Atlético, eu sonhava. Sabe? Eu sonhei. Eu literalmente dormia, acordava e falava, caralho, eu sou aí com o Bernardo. Sacou? Eu já entrei em campo com ele. Foi, tipo assim, disparado um dos melhores dias, se não o melhor dia da minha vida. O dia que eu encontrei com ele. Entrei em campo com ele. E uma coisa também que eu não dei. Cara, parece hipocrisia. Hipocrisia não, parece forçado. Às vezes não sei falar isso. Mas um outro cara que eu acompanhava. Assim, que não é Medino. Eu sou o fã mais fã dele, não sei o quê. Um outro cara que eu acompanhava pra gravar na internet era você. Pô, isso é foda. Do caralho. E quando, inclusive, você me chamou pra gravar, eu falei, caralho, mano, eu sou o dentro e me chamou pra gravar. Mas é, pô. Porque a gente olha, velho. E acho que ninguém acredita. É um pouco sobre isso também, mano. É doido a gente trocar ideia com pessoas que não estão aí. E todo mundo vê o que elas fazem todo dia. Tem várias pessoas que vão dar várias entrevistas, vão falar o que é galo pra elas. Que, pô, a galera não vê todo dia, mano. Sim. E eu quero trocar ideia com esse povo. Ontem teve um programa que se chama Cachorrada, que é do pessoal do Camisa 12. Sim. E foi o Nego Gato lá, que é o maior cambista da história dos Jogos do Galo. E é bom trocar ideia com essa galera. Que nem você, mano. Você tá num ambiente totalmente diferente. A galera que me segue não necessariamente te segue. A galera que me seguia na época que eu fazia notícia do Galo, essas coisas assim. Não necessariamente segue o TikTok que tá ali representando a galera mais nova. Então eu preciso que é muito doido. É do caralho. Porque a gente escuta coisas que a gente não tá acostumado a ver. São públicos diferentes, pessoas diferentes. Mas o atleticano é muito diferente. E, por exemplo, o pessoal conversa muito na TV Alterosa sobre isso. O Galo, se você for fazer uma pesquisa. Ah, o que vocês acham de tal momento que o Galo tá vivendo? Se você perguntar pra galera da internet, não é nem 20% do que o atleticano. O atleticano, ele tá no interior, ali, só escutando por rádio. Ou então ele vê o Galo só quando passa na Globo. Sim. Ou então ele vê o Galo só o que... Ele, sei lá, ele escuta falar de outras pessoas. Mas, sei lá, às vezes uma senhora mais velha, mas que gosta do Galo por causa de algum motivo e fala, pô, gosta de ouvir falar. Mas só escuta por causa de outras pessoas. Então é muito diversificado, assim. Sim. Então não dá pra você falar, ah, o atlético é isso daqui pra mim. O atlético é isso pra você, mas ele é isso pra alguém e tal. Exato. São vários atléticos. Não se explica, cara. Pra formar o Galo só. Exato. Eu acho que ser atleticano não se explica, se vive. Eu costumo, eu sempre falo isso, porque... Não tem como eu sentar com você e falar, só mano, me explica a sua emoção de estar no estádio, a sua emoção de ser atleticano. Você vai me explicar de uma forma e eu vou te explicar de outra forma, que às vezes o sentimento é o mesmo. Pois é. O sentimento é amor pelo clube, mas... Você tem essa parada, o suco, que nem você falou hoje. Pô, você vai ali, se passa, você tá com a roupa que a sua mãe te deu num momento importante, que é a sua roupa do Galo ali. Mas você também tá lembrando do seu pai, que foi a primeira pessoa que te levou no estádio, que sentia vários momentos. Pra mim é a mesma coisa, mano. O Galo, por exemplo, eu tenho uma loja, que é a pediatriz. Mano, o Galo, pra mim, uma boa parte é a minha mãe. Recentemente, porque a minha mãe construiu essa loja junto comigo, ela viveu essa loja junto comigo, nesse momento. Então, se eu coloco uma camisa do Galo, eu lembro da minha loja, eu lembro da minha mãe, tudo. Se eu tô no estádio, eu lembro do meu pai, necessariamente. Se eu vou fazer alguma crítica, eu falo, pô, meu, que nem meu pai criticava quando eu escutava ele. Então, são várias emoções, familiares ou profissionais ou várias outras. Exato, com certeza. É exatamente isso que você falou. E nos vídeos, eu encontrei uma forma, talvez, assim, de me distrair. Não acabou os problemas que eu tenho, em particular. Mas, cara, ajudou pra caralho. É um hobby, né? Eu te falo que ajudou muito mais que a própria terapia. É. Estende o momento do campo. Porque o campo é uma terapia. Sim. Você tá ali no estádio, é uma terapia. Se você estende isso, se isso dura mais, tipo assim, vai durar também o tempo que eu estiver gravando, vai durar também o tempo que eu estiver ali fazendo. Tipo assim, sei lá, uma entrevista, alguma coisa assim. Sim. Pô, vai estender aquele momento ali que era pra ser 90 minutos por semana, vai ser 24 horas por dia. Exato. Que papo. Exatamente. Esses hobbies são bons por causa disso. Mano, é do caralho. É, a galera fica perguntando, ah, mano, por que isso tudo? Por que você é tão atleticano? Por que você... Você acha que você exagera? Meu pai, inclusive, ontem mandou um áudio pra mim falando sobre isso. Que eu, ah, eu exagero demais, que eu provoco muito, tudo mais. E eu falei, cara, a minha vida é isso. É. A minha... O meu dia a dia é isso. Se o seu dia a dia é vender, se o seu dia a dia é trabalhar, se o seu dia a dia é limpar, se o seu dia a dia é negociar, o meu é atlético. É provocar, é viver, é fazer piada. As várias partes. Exatamente. E é isso aí, mano. Doido demais, mano. Doido demais. Então, ó, colar com o Bernard e continuar gravando. Se fosse pra fazer uma coisa diferente, então, com o Bernard, que não fosse sentar numa mesa e gravar. Qualquer outra coisa. Conhecer ele, cara. Onde? Falando? Tipo assim, pô, vamos dar um rolê aqui, ó. Qual é, mano? Tá liberado aí às sete horas. O Bernard acabou de te ligar. Vamos onde? Cara, não acho rascaria, sentar, trocar resenha com ele, tipo assim, conversar. E não falar sobre, ah, mano, e aí, como é que é o galo? Não, e aí, você vai voltar pro galo? Não, cara. Conhecer da pessoa dele, sacou? Conversar com ele, falar, e aí, mano, tranquilo, cara. Como é que você tá? Como é que é viver fora do seu país, pá? Conhecer mesmo a pessoa. Exato. Não só conhecer o profissional. Ó, não sei se você não me perguntou, mas, sinceramente, eu adoraria ir pra boatezinho pegar uns rebotes dele, que eu não ia achar nem um pouco ruim, viu, velho? Não é? Imagina. Pegar uns rebotes, ele deve ser ruim, será? Nossa, só uns rebotes 10-10, tá ligado? 9-10. 11-10. 11-10. 11-10. Mano, é sobre isso, então, mano. Bom demais trocar essas ideias, velho. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite, mano. Mano, é da hora, é da hora mesmo saber mais coisas assim. E, pô, é isso, mano. É só um pouquinho do que a gente vive, né, mano? É. Demorou. Corta essa franja qualquer dia desse, viu, mano? Mano, isso aqui é o estilo. É o chão. Ah, estilo, mano. Segura assim.